E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu finalmente vim falar sobre o capítulo 46 de Given, e depois de eu falar desse capítulo, a gente finalmente tá em dia com os últimos capítulos que têm saído do mangá, tá? E daí os vídeos voltam ao normal, eu tenho aí planos pra vídeos de Semantic Error, Link Click, tem vários roteiros já em andamento, então em breve tá saindo por aí, espero que vocês aproveitem os próximos vídeos também, mas antes deixa eu contar pra vocês o que que tem acontecido nesse último capítulo. Claro que eu sei que tem muito fã de Given aqui no canal, então antes da gente falar sobre isso, eu já quero te pedir, deixa o seu like no vídeo porque ajuda bastante o canal, se quiser continuar acompanhando quando eu falo sobre os outros capítulos, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos, e me segue lá nas outras redes sociais, eu sou o Bagotuno no Twitter e no Instagram, e lá eu também tô falando sobre Given, avisando quando tem vídeo novo e tudo mais, então me segue por lá também, e agora vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo. Diferente do que tem acontecido nos outros recentes capítulos, esse capítulo 46 ele é protagonizado principalmente pelo Haruki, né? Como vocês sabem, o Haruki faz esse papel de mãezona do grupo, e exerce uma certa liderança sobre a banda, né? Basicamente ele é o líder da banda, e ele então finalmente decidiu tomar uma atitude. A gente vai ver que ele tá conversando com um homem que a gente não conhece bem, mas ele é um produtor musical, que quando viu a Given se apresentar lá no CAC, né? Lá naquele concurso que a banda do Hiragi ganhou e tá prestes a debutar, ele conversou com o Haruki, mandou vários e-mails para a banda, perguntando se eles não estavam considerando um debut. Depois de pensar muito sobre, pensar sozinho e observar os meninos em volta dele, o Haruki decidiu ter essa conversa com esse produtor, e ele tá contando, né, que eles não respondiam o e-mail, porque eles ainda estavam inseguros, estão passando por algumas dificuldades, por mais que o produtor tivesse presumido que eles não tinham interesse em debutar com isso, mas nunca foi essa a verdade. É porque eles estão passando por uma fase difícil em diversos aspectos, né? Ambos estão prestes a se formar e tem que decidir que tipo de vida e carreira querem levar, se é pela música mesmo. Eles têm que lidar com as constantes inseguranças pessoais, né, que vem colocando principalmente o Anoyama e o Mahuyu em uma situação muito delicada, tanto no relacionamento quanto dentro da banda. Então não tem sido nada fácil, mas o Haruki decide ter essa conversa da mesma forma. Então ele decidiu buscar esse homem que, assim que viu a apresentação deles lá no concurso, ele procurou os rapazes perguntando se eles não estavam pensando em debutar. Por mais que essa apresentação já tenha acontecido há algum tempo, ele ainda parece interessado no debut da Given. E durante a conversa, o Haruki, ele é bastante honesto com esse homem. Ele vai contar que eles estão passando por uma situação um pouco complicada. Que por mais que eles estejam considerando o debut, existe um dos quatro que parece não estar muito seguro em relação ao momento que eles estão passando. E por mais que essa situação esteja delicada, o Haruki acredita muito que a escolha, a vontade dele, seja realmente continuar fazendo música com a Given, mas que ele não tenha o real interesse de debutar se não forem os quatro juntos. Então o Haruki é muito honesto ao pedir que este homem, esse produtor pudesse esperar por eles, para eles estarem com a situação confortável, e este outro rapaz esteja decidido a participar, né, a se envolver profissionalmente com a Given. Ele está, obviamente, falando do Mahuyu. O homem escuta com cuidado cada palavra do Haruki, e depois ele vai falar sobre a primeira impressão que ele teve da Given. Como quando ele assistiu eles se apresentarem, a espinha dele se arrepiou de cima a baixo, e ele ficou completamente tocado com aquela apresentação. Parecia que todas as preocupações que ele tinha naquele momento, toda a sobrecarga que ele estava carregando consigo mesmo, tinha melhorado, tinha sumido na hora. E ele, então, sabe o quão especial e o quão importante é ter os quatro juntos, e ele também prefere que os quatro estejam juntos para esse debut. Então ele diz que não tem problema, que eles vão esperar. Eles não falam em prazo, eles não falam em período, nada. Eles só decidem esperar. E, claro, o homem termina a conversa dizendo que ele, de qualquer forma, é um grande fã da Given. Ao sair da conversa, o Haruki fica pensando na maneira atenciosa e disponível como aquele homem falou com ele, e qual é essa impressão que ele finalmente tem do mundo profissional da música. Até que a atenção dele se volta para um grande letreiro, para um grande cartaz, pôster, sei lá, outdoor, que está anunciando o debut da China, que é a banda do Hiragi que está prestes a debutar finalmente. A primeira pessoa para quem o Haruki conta sobre a conversa é o Takechan, e ele fica surpreso, eles conversam, o Haruki fala como ele estava nervoso nessa conversa, por mais tenha sido meio informal. E o Takechan logo percebe que o rapaz inseguro e indeciso de quem ele estava falando era uma Huyu. Afinal de contas, ele acompanhou vários ensaios, ele teve presente durante todo esse processo da banda, e, tipo, é muito fácil para ele perceber isso. Então o Haruki mostra que ele está muito inseguro em como lidar com isso, porque, afinal de contas, ele tomou a frente para ir conversar com o homem, mas ele não sabe como lidar com essa situação no Mahuyu. Ele teve o tempo inteiro encorajando e incentivando o Mahuyu a participar, né, a entrar cada vez mais no mundo da música, mas na situação que ele está vendo agora, parece que tudo que ele pode dizer é, tipo, olha, a gente vai esperar por ti. O Takechan, então, vai dar uma visão um pouco diferente sobre as coisas, né. Ele vai entender sobre como aquilo ali é um problema que deve acontecer naturalmente numa banda, deve... é uma coisa que faz parte de tu estar em um grupo, de ter pessoas juntos, né, com opiniões e situações diferentes. Mas que para essas situações conseguirem se resolver, as pessoas precisam entender que nem sempre elas são protagonistas em uma situação. Elas precisam entender que, às vezes, a proposta delas em uma determinada situação, em alguns acontecimentos, seja apenas ser um personagem de suporte, né. Como o próprio Takechan sugere, o momento em que ele deu opinião sobre alguma coisa, apoiou alguém em alguma coisa, ou esteve ao lado de alguma pessoa para uma grande mudança na vida dela, nunca foi sobre ele, mas ele esteve sempre ali ao lado, dando suporte, apoiando essa pessoa. E que a gente precisa entender que, às vezes, em alguma situação, esse é o nosso propósito. Que, por mais que isso não aconteça o tempo inteiro, claro, a gente precisa entender que, em alguns momentos, essas coisas acontecem, e a gente está apenas à margem do que está acontecendo, mas a gente também tem um propósito muito especial naquilo. Aquilo abre a mente do Akihiko, né, ao perceber isso, e ele começa a pensar sobre a situação do Mahuyu como um todo, nisso que está acontecendo com ele. Ele, inclusive, avisa para o Takechan que ele vai usar essa lógica, esse raciocínio, né, essa análise que o Takechan faz da situação para poder usar como argumento, talvez. Vamos ver como ele vai usar isso daqui para frente, quando ele, possivelmente, conversar com o Mahuyu. Mas isso coloca ele no pensamento de que ele não tem certeza sobre essa situação do Mahuyu, mas o que parece é que ele teve sempre alguém empurrando, incentivando ele, né, puxando ele pela mão de alguma maneira, ou talvez fossem os amigos dele, o Enoyama, o próprio Haruki, o Akihiko, mas que talvez essa situação com a música seja algo que está ligado apenas a ele e algo com o qual apenas ele pode lidar. Depois, tal como um casal maravilhoso que são, a gente vê o Haruki contando para o Akihiko tudo o que aconteceu enquanto o maridinho dele prepara arroz frito para os dois. E ele conta sobre como foi a conversa com o produtor musical, né, e ele discute um pouco sobre a situação que eles estão lidando agora. Por mais que ele já tenha falado com o Takechan sobre o Mahuyu, a conversa agora é mais sobre a situação do Enoyama, afinal de contas, ele teve que comentar e talvez dar uma desconversada, uma mudada na história, sobre o Enoyama estar tocando como suporte em uma outra banda. Então, o Akihiko e o Haruki falam sobre isso. E o Akihiko comenta, né, depois do Haruki perguntar sobre como ele se sente em relação à situação. E ele conta que o que ele enxerga nisso tudo é que, por mais que agora, finalmente, né, todos eles estejam vendo isso de uma maneira diferente, de que eles podem ganhar realmente dinheiro com a música, né, transformar isso em algo profissional, o que move o Enoyama é essa vontade dele de estar no palco, de estar fazendo música. E aquilo parece empurrar ele muito mais do que qualquer outra coisa. Então, por mais que ele entenda que agora ele pode fazer grana com isso, não é necessariamente por isso que ele se envolveu com a banda do Hiragi, né. Ele quer estar no palco, ele quer fazer música. Ele finalmente, desde que conheceu o Mahuyu, ele voltou a ter amor pela música, uma coisa que ele já tinha perdido também. Então, mais uma vez, uma cena fofa, o Akihiko servindo o maridinho dele, ali, da maneira mais linda do mundo. E daí a gente vai pro dia seguinte, na escola. Mas a gente não vê nem o Enoyama, nem o Mahuyu. Na escola, a gente vê a Kasaiko perguntando pro Itai e pro Eki o que aconteceu com o Enoyama, que ele não tenha aparecido. E eles explicam que ele tinha mandado uma mensagem dizendo que ia se ausentar por um tempo, provavelmente um dia, na real, né, porque eles não podem ficar tanto tempo longe da escola. Que ele tava se dedicando ao ensaio da banda. E daí ela pergunta, tá aí o Mahuyu tá ausente também? E eles contam que não, que na real ele tá trabalhando em uma banda diferente, em uma outra banda. E aquilo realmente pega ela de surpresa. Então, corta pra um quadro onde a gente vê o Mahuyu na aula, pensativo, sem conseguir se concentrar na aula, mas sem conseguir tirar da cabeça toda essa situação que ele tá vivendo. Ele ainda não decidiu como ele vai lidar com isso, ele ainda não decidiu se ele vai no show, ele ainda não decidiu que futuro ele quer com a música e se ele ainda quer estar com a música. Ele tá realmente muito ansioso e não tá conseguindo lidar com essa situação direito. Mas eu acredito que agora, com o envolvimento do Haruki, a gente deve ter alguma resolução, algum progresso nessa situação nos próximos capítulos, além de que o show tá se aproximando. Então, já já, a gente vai ver se o Enoyama vai realmente conseguir tocar o coração do Mahuyu com a música que ele tá preparando. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você tá achando dos capítulos, como eu falei, né? Vocês sabem que eu acho que a coisa tá se estendendo demais, por mais que eu ache que esse capítulo tenha tido um progresso, algumas coisas que me chamaram a atenção e me voltaram a acender um certo fogo por Given, deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso e as suas expectativas pros próximos capítulos. Afinal de contas, a gente vai ter um progresso nessa história toda ou não? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!